Em nome de cresce em condições, né? A partir de agora você vai curtir Gil Machão O rei da pisadinha do RN pra galera curtir Ao vivo Vamos o Sérgio pra galera dançar Rocha! Sérgio Machão ao vivo E o carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Na janela ao teto solar E o porta-malas virou bar E o carro virou hotel Vou dormir no banco de couro Na janela ao teto solar E o porta-malas virou bar Vamos beber, e hoje eu tô largado Vamos beber, meu carro tá estourado Vamos beber, que aumenta o paredão E a galera vai descendo até o chão Vamos beber, e hoje eu tô largado Vamos beber, que o carro tá estourado Vamos beber, que aumenta o paredão E as tovinhas vai descendo até o chão Olha aqui chão, chão, acendo até o chão, chão, chão Pisadinha do avião, chão, chão, acendo até o chão, chão Olha a pegada do magão Se agiu uma sorrida pisada O meu carro virou hotel Vou dormir num banco de couro A janela, o teto, o sol E o porta-malas virou bar Meu carro virou hotel Vou dormir num banco de couro A janela, o teto, o sol E o porta-malas virou bar Eu disse vamos beber, e hoje eu tô largado Vamos beber, o carro tá estourado Vamos beber, que aumenta o paredão E a galera vai descendo até o chão Vamos beber, e hoje eu tô largado Vamos beber, o carro tá estourado Vamos beber, e aumenta o paredão E a galera vai Olha aqui chão, chão, descendo até o chão, chão A pisadinha do avião Chão, chão, que vai descendo até o chão Olha aqui chão, chão, descendo até o chão, chão Olha a pegada, vai! Olha aqui chão, chão, descendo até o chão, chão Da pisadinha do vagão Sérgio Machou O rei da pisadinha É pra galera dançar Chega no mais um, vamos pra galera dançar Gilma Chou, viu? Jora de Produções Valeu meu amigo Josimar Cedês Valeu Paulo Cedês Moral também Domingo Hilton Son Moral do Alecrim também Vamos mais um sucesso, vai galera com ti Vamos mais um sucesso, vai galera com ti E a gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que a voz dela chora Sempre tem um ADR Com uma mulher covoqueira Falando de minha vida Gente seria ninguém A gente briga e separa A gente separa e volta Eu levo o tapa na cara Eu que a voz dela chora Sempre tem um ADR Com uma mulher covoqueira Falando de minha vida Gente ser hoopqueira Olha eu não vivo sem você E você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro, a pessoa não conheci Eu vivo sem você, você não vive sem mim Me conheceu cachorro, você é uma pessoa não conheci Mas eu aprendo, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama Eu aprendo, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama, eu sou um vagabundo Apreciadoso Alvo, com o clube original de Gilma Show Mas a gente briga e separa, a gente separa e volta Tem que me botar para a cara, tem que me botar na chora Sempre tem um ADR, sou uma mulher como queira Falando de minha vida, gente sempre beira A gente briga e separa, a gente separa e volta Eu levantava na cara, eu queria planta, ela chora Sempre tem um ADR, sou uma mulher como queira Falando de minha vida, gente sempre beira Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Ela me conheceu cachorro Mas eu não vivo sem você e você não vive sem mim Me conheceu cachorro, você é uma pessoa não conheci Mas eu aprendo, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama, eu sou um vagabundo Eu aprendo, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Nessa história ela é a dama, eu sou um vagabundo Eu aprendo, ela perdoa, eu vou pegando todo mundo Essa história ela é a dama e eu sou o vagabundo Chegando mais um sucesso, é o Vivo Arroço novo Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Apro o paredão que a porrada vai Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar 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 Mas meu amor eu tô cansado Acho que eu vou te dar, amanhã boto de novo E a galera vai lançando Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar, meu paredão Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Rebalançando, vai! O bota, o bota, meu paredão pra tocar O bota, o bota, meu paredão pra tocar O bota, o bota, meu paredão pra tocar O bota, o bota, meu... Os abraciadores, o Alca Rocha! Daqui a pouquinho, uma narridinha! Um abração pro amigo Riva Júnior, mora! Valeu, Aninha! Eu tiro e ela pede, digo não Novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, eu digo não e ela chora Novinha, o que tu queres? Eu vou botar, vou botar Bora dançar, Aninha, vai! Eu vou botar Cadê a de ladeira grande? Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Vou botar, vou botar Meu paredão pra tocar Quebra pro papá! Chega mais um! Eu sou o Cristiano do Mercadinho Mandei o Domingos pintou Vamos sucesso pra galera curtir Você que a ideia Vai! É pra galera balançar Quebra, Joãozinho, na percussão, vai! Mas fim de semana a gente tá no meio do mundo Solto na balcaceira, sempre sendo ragabundo Mas eu tô vivo, passando com o... Oh lá! O carro é bem, mas quem dirige... Valeu, Degão! Galera do KM6! Tá no meio do mundo Solto na balcaceira, sempre sendo ragabundo Mas eu tô vivo, passando com o Dito O carro é bem, mas quem dirige é meu amigo A gente sai, é pra beber Meu trabalho é pra beber Fica solteiro, é pra beber Mas a vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai, pra beber Meu trabalho é pra beber Fica solteiro, é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber Abre, abre, abre o porta-mala Hoje eu bebi, danço junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Hoje eu bebi, danço junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Hoje eu bebi, danço junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mala Hoje eu bebi, olha a pegada, olha o chuvinho Faz um fim de semana a gente tá no meio do mundo Tudo na bagaceira, sempre sendo ragabundo Mas eu tô vivo, passando com o Dito O carro é bem, mas quem dirige é meu amigo Faz um fim de semana a gente tá no meio do mundo Tudo na bagaceira, sempre sendo ragabundo Mas eu tô vivo, passando com o Dito O carro é bem, mas quem dirige é meu amigo A gente sai e é pra beber Meu trabalho é pra beber O chuteiro é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A gente sai e é pra beber Meu trabalho é pra beber O chuteiro é pra beber A vida é minha, eu não quero nem saber A, 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 abre, abre o porta-mal Hoje eu bebi, danço, chutei com a mulherada Abre, abre, abre o porta-mal Hoje eu bebi, danço, chutei com a mulherada Abre, abre, abre o porta-malas Hoje eu bebo e danço junto com a mulherada Abre, abre, abre o porta-malas Hoje eu bebo e danço na pegada O rei da pisadinha Chega mais! Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Pé explica, o cigarro apaga O sentimento nasce e se acaba E o tempo vai passando E o tempo leva a mim Eu pedi nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu, e aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Que eu tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora você é pra valer Agora você é pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora você é pra valer Agora você é pra valer Rocha! Eu vou me dar um tempo Ajeitar as minhas confusões Ajeitar as suas ligações Tô perdendo tempo, tempo, tempo E nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar Café esfria, o cigarro apaga O sentimento nasce e se acaba E o tempo vai passando E o tempo leva a tudo Duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu, e aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Que eu tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora você é pra valer Agora você é pra valer E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Que eu tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora você é pra valer Agora você é pra valer Já sei o que eu tô indo embora Já sei o que eu tô indo embora Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A mancharada quer dançar A mulherada quer quebrar Bota a mãozinha, na cabeça, no pedinho Ela só quer curtir a pisadinha de Gil Com a mancharada quer dançar A mulherada quer quebrar Bota a mãozinha, na cabeça, no pedinho Ela só quer curtir E nesse coladinho, nesse coladinho Nesse coladinho Nesse coladinho, nesse coladinho Nesse coladinho, nesse coladinho Nesse coladinho, nesse coladinho Nesse coladinho, nesse coladinho Eu disse, desce coladinho Mais uma pra galera, bora! Música Já falei pra você, deixar de marigiar Eu quero ver você na coreografia Já falei pra você, deixar de marigiar Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho, é o balanço do vento Sinto gostosinho, lagadinho, tá? Mas se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho, é o balanço do vento Sinto gostosinho, lagadinho, vai! Desce, desce, desce Se prepare pra subir Sobe, 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 sobe Sobe, balança na rica e balanço daqui A dança é assim, a dança é boa Fica à vontade Dançar lagadinho Se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho, é o balanço do vento Alô, socorro! Se você quiser, pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho, é o balanço do vento Sinto gostosinho, lagadinho Vai, pegada do suí! Minha amiga, socorro! Pega mais um pra galera dançar Se a Dilma sou o rei da pisadinha do R&L pra galera O testaço, a coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem comigo O aquecimento da gente O testaço, a coordenação E o clima vai ficar quente Agora vem comigo, vai! O aquecimento Mas olha pro dedinho da fazenda Oh, 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 oh Olha a mãozinha da fazenda Oh, 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 oh Olha a cabeça da fazenda Oh, oh, oh Olha o peitinho da fazenda Oh, 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 oh Olha a barriguinha da fazenda Oh, 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 oh Olha que o bumbum tá tremendo, tremendo, tremendo Vai, tremendo e bumbum Tremendo e bumbum, tremendo e bumbum Tremendo e bumbum, tremendo e bumbum Tremendo e bumbum, tremendo e bumbum Cabeça, peitinho, cintura, bundinha Tremendo e bumbum, tremendo e bumbum É na cabeça, é no peitinho, é na cintura e na bundinha Tremendo e bumbum, tremendo e bumbum Cabeça, peitinho, cintura, bundinha Tremendo e bumbum, tremendo e bumbum É na cabeça, é no peitinho, é na cintura e na bundinha Tremendo e bumbum, balançando, balançando, vai! Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Vai... Se inscreva no canal. Vai entrar... Vai entrar na madeira... Quem tiver... Vai... Se inscreva no canal. E... 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 Vai... 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 Valeu... Gente... A galera tá pedindo um forrozinho romântico aí... A dançar agarradinho... Eu vou fazer, viu? Clássio Produções... É pra galera se apaixonar, repassionam... Pra ver os casais bem agarradinho, vai... Mas no primeiro instante me guia era amor... No momento em que a gente se encontrou... No segundo instante... Eu vi que era você... Já te amo tanto sem te conhecer... E o quê? Vai... É que nos meus sonhos você era linda... E somente é mais linda ainda... Nosso amor veio de outras vidas... Eu vou te amar nas outras vidas que virão... E você nasceu pra ser minha... Vamos dividir uma casinha... Uma cama do meio em coxinha... Deus abençoou a nossa união... E o quê? E os anjos cantam... E os anjos cantam o nosso amor... E os anjos cantam o nosso amor... E os anjos cantam... Música Mas no primeiro instante eu vi que era tu No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante eu vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Somente é mais linda ainda Só por meio de outras vidas Vou te amar as outras vidas que virão Você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama, turma e coxinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor Oh 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 Canta o nosso amor Rios, ajus, cantam nosso amor Chegando mais uma Mais uma vez De te ferir É a última vez Ele vai pôr a mão em você Machucar E humilhar Mas de chorar Mas de sangrar Meu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Vou te amar E onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Por quê? Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Vão! Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Vou te amar Mas onde ele bateu Eu vou beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar comigo Deixa ele Vem morar comigo Olha por quê? Eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Vivo Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou teu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver Seu defensor Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Eiêêêêêêêe Seja uma chuva e a Rocha do Norte Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Mais um mês que não te vejo Trindas dias que eu acordo pensando em você Beijo ao céu! Não sei se você está bem Está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual E uma foto sua com aquela roupa Parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber O que será que tá faltando em você? O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Eu que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Meu sorriso precisa do meu Eu que está morrendo de saudade Tá aqui comigo a sua metade Parado em saudade, vem buscar logo a sua metade Parado em saudade, tá aqui comigo a sua metade Mas o que falta em você sou eu O sorriso precisa do meu Você que está morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Mas o que falta em você sou eu O sorriso precisa do meu Você que está morrendo de saudade Está aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Malandro e saudade Vem buscar logo a sua metade Chegando mais sucesso ao vivo Mais uma pra se apaixonar sim, ó Você me falava e me amava E era pra sempre esse nosso amor Eu acreditava nas suas palavras Mas você mentia e me enganava Coração amado, amado, amado Amor e não foi amado Sofri todo dia Porque fui enganado Já não sei mais o que faço Esquecer eu não consigo Nomei demais você E não fui correspondido Amor, senhor! Você me falava e me amava E era pra sempre esse nosso amor E eu acreditava nas suas palavras Mas você mentiu e me enganava Coração amado, 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 amado Amor e não foi amado Amor e não foi amado E sofre todo dia Porque fui enganado Já não sei mais o que faço Esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondido Valeu, Cláudio Martins Valde de Souza, Moral Chegando mais um Sucesso ao Vivo Deve ser apaixonado Sérgio, uma show E vai! Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Porque ninguém amante em mim E não vai ser você Já passei na sua vida E minha vida esqueci E que cê que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Se eu quiser fumar eu vou Se eu quiser beber eu bebo Se a liberdade tá aí Se eu quiser sair eu saio Com quem me dê vontade Se a liberdade tá aí Não devo nada a ninguém Só Deus Valeu, Nazareno Valeu, Meire Valeu, Orlando Andei, Vanderlei Banda Já passei na sua vida E minha vida esqueci E minha vida esqueci E que cê que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra eles só tenho a dizer Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo E a liberdade tá aí E a liberdade tá aí Se eu quiser sair eu saio Se alguém me dê vontade E a liberdade tá aí E a liberdade tá aí E a liberdade tá aí Tô nem 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 aí É uma liberdade tá aí E a liberdade tá aí Eu preciso ficar Mostra um anatom Olha, pegador, eu sou vendido, maninho É pra galera dançar É dois pra lá e dois pra cá No triângulo, Bob E no pedal, Joãozinho A roça pra galera, vai Valeu, próximo plano sonho Olha a bandeira, vai meu carro, rego meu paredão Parei mais de cavalo, quatro de vida, razão Rotei as minhas células, coroa, luva e chicota Coloquei os cavalos lá em cima do remoto Mandei comprar bebida e corri, dei a mulherada Pegou o fim de semana e vou cair na vaquejada Pra構ê da sera월 Tá vaquejada, pupa, pupa para o motel апoher, pupa para o motel Caiada, eu sou carrasco, peca ao meu seculé soient sábios Galera, fica Meu parceiro, imagina, uma coisa é um prazer Tô tão fulbado, tô pra parar no hotel Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Escove em geladinho, vou cheio de dinheiro Galera, fica louco, é na balada do vaqueiro Apreciador, zoado Bandeira, vá meu carro e regulei meu paredão Parei meu cavalo pra curtir minha razão Rotei a minha sangue fora, luva e chicoto Coloquei meus cavalos lá em cima do recorro Mandei comprar bebida e correntei a mulherada Chegou o fim de semana, eu vou sair na vaquejada Olha o vaqueiro da vaquejada, rubá, rubá, para o motel Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Escove em geladinho, vou cheio de dinheiro Galera, fica louco, é na pegada do vaqueiro Vaquejada, rubá, rubá, para o motel Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Escove em geladinho, vou cheio de dinheiro Galera, fica louco, é na pegada do vaqueiro É da vaquejada, rubá, rubá, para o motel Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Escove em geladinho, vou cheio de dinheiro Galera, fica louco, é na balada do vaqueiro Gol do gordinho Galera, vai meu carro, regulei meu varidão Parei meus cavalo, guardo de mim na razão Botei as minhas erros, cora, luva e chicota Coloquei os cavalos lá em cima Vou ter roupa, ter pedido e compreendo nada É golpe de semana, eu vou cair na vaquejada É da vaquejada, rubá, para o motel Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Com os que é de boi, eu vou cheio de dinheiro Galera, fica louco, é na pegada do vaqueiro É da vaquejada, rubá, para o motel Com boiado, eu sou o carrasco, até o meu segureu Calma em geladinho, eu sou o seu de dinheiro Galera, fica louco, é na balada do vaqueiro Adilha, fica louco, é no sais Carol, você não vai vai ficar de trânsito Tom coupou a ameaça, formatos...? Amor um Música Olha que vim de o meu carro, remoto ao disfarçado A moda agora é fazer a mão do mal Eu vim de o meu carro, remoto ao disfarçado A moda agora é, vai! Vamos lá, vai lá com o bote ao calão Vamos lá, vai lá com o bote ao calão Se a noite se balançar Vamos lá, vai lá com o bote ao calão Vamos lá, vai lá com o bote ao calão Se a noite se balançar Tem festa no interior, eu vou pra vaquejada Vamos fazer amor, dá uma caprichada Eu vou pra vaquejada, vamos fazer amor, dá uma caprichada Eu disse, logo, logo, lá do mar tá calando Vamos, logo, vamos, lá do mar tá calando Se a moita se balança, tem gente dentro do pimbão Pegue forró! Isso é o rei da pisadinha do R&D pra galera curtir Seja uma show, viu? Se a moita se balança, tem gente dentro do pimbão Eita moreninha! A moreninha vai descendo até o chão A moreninha vai descendo até o chão Eita moreninha vai descendo até o chão Eita moreninha vai descendo até o chão Eita moreninha vai descendo até o chão A moreninha vai descendo até o chão A moreninha vai descendo até o chão Com a mão na bombosura, cantando pra gota Eita moreninha vai descendo até o chão 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 Eita moreninha A moreninha vai descendo até o chão Eita moreninha vai descendo até o chão Eita moreninha vai descendo até o chão Eita moreninha vai descendo até o chão Valeu Raquel Valeu Raquel Valeu Negão Obrigado Negão Eu fico triste quando o dia amanhece Meu Deus se eu, Deus se acabar sem varazão Pra nós viver lá no sanguizu Nós somos verdinhos como vai cantando com o sol Todo tempo quando eu reba a minha foto Começar com o bebezinho na sala de repou Pra nós viver lá no sanguizu Todo tempo quando eu reba a minha foto Começar com o bebezinho na sala de repou Daqui a pouquinho o camarguinho molequeiro pra galera E eu vou lá pra ridinha Vai pro portal É do Balacubaco É do Balacubaco É do Balacubaco É do Balacubaco Que eu pego essa gatinha É do Balacubaco É do Balacubaco É do Balacubaco Eu tenho meu reitinho Balassa É do Balacubaco É do Balacubaco É do Balacubaco É do Balacubaco Que eu pego essa gatinha É do Balacubaco É do Balacubaco É do Balacubaco Eu tenho meu reitinho De pegar toda a minha Eu vou pensar duas vezes Se vou chamar Vou pensar duas vezes De me agarrar Coração dela é terra de ninguém É duro peito, pede, não abre nem putem Coração dela é terra de ninguém É duro peito, pede, não abre nem putem Mas comigo é diferente Não vai pensar que é assim Quando você me vê, você vai se arrepender e vem correndo atrás de mim É num balacubaco, num balacubaco É num balacubaco que eu pego essa gatinha É num balacubaco, é num balacubaco Eu tenho meu jeitinho de pegar toda menina As comigo é diferente Não vai pensar que é assim Quando você me vê, você vai se arrepender e vem correndo atrás de mim É num balacubaco É num balacubaco, num balacubaco que eu pego essa gatinha É num balacubaco, é num balacubaco Eu tenho meu jeitinho de pegar só as novinhas Quem gostou faz barulho aí, ó Aqui um pouquinho tem Camarguinho, viu? Tá chegando meu final A galera vai ficar aí com o Camarguinho Esse é um balacubaco, né? É num balacubaco, né? Esse é um balacubaco, né? É num balacubaco, né? O Camarguinho É num balacubaco, né? É num balacubaco, né? Se inscreva no canal Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar coco Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Depois eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber se o coco é ovo Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falei tirar o coco Realmente eu quero tirar o coco Pra depois quebrar o coco Pra saber E se tu vai, eu vou E se tu tá, eu tô Vá fazendo o jeitinho Que Gil passou, mandou Vá fazendo o jeitinho Que o marcador mandou Eu esse ano vou embora pro sertão Na moça veio o São João Barreia, vou mais mil Eu o melhor de atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira o coco sem frio Eu esse ano vou embora pro sertão Na moça veio o São João Barreia, vou mais mil Eu o melhor de atirar de granadeira E a moçada no terreiro Tira o coco sem frio A menina da brincadea, né? Bambu e café Sempre na mesa Da moreninha pra curtir com o valentino Bambu, boa, dia Tem moçada com o serviço A menina da brincadeira, né? Bambu e café Sempre na mesa Da moreninha pra curtir com a alegria Quando morro, dia Tem moçada com o serviço A menina da brincadeira, né? Na quebada! Da moreninha pra curtir com a alegria Tira ada Lula vai lá Gente palha E o senhor Ab Coast Entra por você Mãe pra cu jade Óico E o senhor Bambu é uma Diame Mi Bambu é que Verdade Tira Tira Te Todo toqueiro que balança cai Toda menina que balança dança Com dificuldade nunca é demais Porque quem tá a pé, onde alcança Eu vivo a vida andando no chão Porque de avião Tenho medo de cair Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai O cavalinho velho estourado E quem goste dele que ele tá desembestado O cavalinho velho estourado E quem goste dele que ele tá desembestado Todo toqueiro que balança cai Toda menina que balança dança Com dificuldade nunca é demais A pé que me alcança Eu vivo a vida andando no chão Porque de avião Tenho medo de cair Vai, 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 vai Cavalinho vai, 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 vai Balança, balança, não vai Vem, avô rosão Arrocha Arrocha Ei, novinha Ei, novinha Na boca de fumo Ei, novinha Na boca de fumo Saia dessa vida Procure outro rumo Saia dessa vida Procure outro rumo Procure os seus direitos Menina, não seja boba Coloque a boca toda, coloque a boca toda, coloque a boca toda Coloque a boca toda, coloque a boca toda, coloque a boca... Quebra pro papai, vai! Ei, novinha, na boca de fumo, ei, novinha, na boca de fumo Saia dessa vida, procura e outro rumo Saia dessa vida, procura e outro rumo Procura o seu direito, porque isso é ilegal Então coloque a boca no pau Coloque a boca no pau, 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 pau Coloque a boca no pau, coloque a bunda no pau Coloque a boca no pau, pau, pau Olha, procure o seu direito, elimina, não tem a boca Coloque a boca toda, coloque a boca toda Coloque a boca toda, coloque a boca toda Coloque a esquerda pro papai! O rei da pisadinha! Mais uma, pra galera curtir assim, ó A rocha! A gente passou, manhã, vá! A rocha! Música Música Já separei as notas, sim Já separei o camarote Descurei o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Fiquei para Jack, Fiquei para Dani Vou me levar a zoar Preparo o Red Bull e o Vitão de Odipá Já separei as notas, sim Já separei o camarote Descurei o carro que eu vou sair Vou sair de Amarok Fiquei para Jack, Fiquei para Dani Vou me levar a zoar Para o Red Bull e a novia vai Vou sentar aqui, sentar aqui Do colinho de pai Sente aqui, sentar aqui Do colinho do magrelinho Sente aqui, sentar aqui Do colinho de pai Sente aqui, senta vai E vai sentando negar Vai sentando negar Vai sentando negona Vai sentando negar Vai sentando negar Vai sentando negar Vai sentando Vou sentar no colinho de pai Eu separei as notas de cem Eu levei meu camarão Hoje vem o carro que eu vou sair Vou sair de amarrão Fiquei para a jaca, fiquei para a dona Vou vender para zoar Prepara um ré de burro E um litão de ouro e pá Eu separei as notas de cem Eu levei meu camarão Hoje vem o carro que eu vou sair Vou sair de amarrão Fiquei para a jaca, fiquei para a dona Vou vender para zoar Prepara um ré de burro E as novinhas, vai, vai! Sente aqui No colinho de parinho Sente aqui, sente aqui No colinho de parinho Sente aqui, sente aqui Sente aqui Você tá no colinho do Mas vai sentando, nega Vai sentando, negona Vai sentando, nega Você tá no colinho de papai Você tá no colinho do Você tá no colinho do E amanhã eu estarei lá em Ladeira Grande Em Elson Amanhã eu tô lá em Léu Lá em Nadeira Grande Fazendo uma edição pra galera Valeu, Ricardo, som! Mais um pra galera Sagem, mais um ouvir, vai! E a pisadinha do RN, a roça Eu vou convocar as toquinhas Vê sim, pra fazer o aquecimento E se tá bem gostosinho Só você for ver E o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho E o clima tá gostosinho É o beat do grave do pandeiro Vai! Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Deu jovem. Devagarinho, devagarinho Devagarinho, devagarinho Desce novinha com a mão Deu jovem. Devagarinho, 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 devagarinho Desce novinha com a mão do Juve Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba aqui Vários homens bomba, 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 bomba Num chadão e as pinas, vai! Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Os homens são tipo bombas e as minas pulmão granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vários homens lomba, 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 lomba aqui Vários homens lomba, bomba, bomba, bomba lá Vários homens lomba, bomba, bomba, bomba aqui Vários homens lomba, 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 lomba aqui Tudo que eu sempre quis, mas muito fica contente, vai! Os homens já tão lutando e as minas pulmão granada Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Vai taca, 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 taca Olha a pegada do maguinho Vai, taca, 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 taca Os homens tão tipo bombe e as mina, bum bum ganada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Vamos chamar! José Bono Moral Ô, quem gostou faz barulho aí, ó Vai! E as novinhas vai descendo até o chão, vai! Uh! Tchau! Arrocha, 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 com rica pisada em minha novinha E tá com fogo, tá, tá com fogo, tá, tá Encostar, encaixar, e eu vou amar Tá com fogo, tá, tá com fogo, com calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, 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 amor Tome, 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 amor Tome, 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 amor Tome, 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 amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Você tem uma ligação de uma voz, né, pedindo ajuda Seu povo tá me chamando, parecendo uma loucura Tá bem de desespero, não sabia o que fazer Saba de bombeiro para poder socorrer E está com fogo, tá, tá, tá É com fogo, tá, tá, tem costa, encaixar, e eu vou apagar É com fogo, tá, 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 com fogo, com calor Vou apagar seu fogo com a mangueira Pelo amor Tome, 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 amor Passa, encaixa e eu vou apagar Tome, 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 amor Tome, 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 amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Esse é o rei da pisadinha do R&D pra galera Recebi uma ligação de mamãe da pedindo ajuda Seu povo tá me chamando parecendo uma loucura Tava em dia de feira, não sabia o que fazer Estava de bombeiro para poder Tá com fogo, tá, tá, com fogo, tá, tá Encosta, encaixa e eu vou apagar Tá com fogo, tá, com fogo, com calor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Tome, 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 amor Tome, 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 amor Tome, 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 amor Tome, 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 amor Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor Boa, boa! 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 Boa, boa!